Cuida que você tá vacilando, brigando de novo Eu vou cair fora, que aceito o seu jogo Você não tá cuidando, depois vai chorar É, você brinca com quem ama, debocha e zomba Vou sumir da sua vida, eu vou virar sombra E você vai passar por mim, não vai nem notar Se eu for embora, vou ter dó do seu viver Vai chorar e vai sofrer, eu vou sumir na estrada Tenha cuidado, cuide da nossa paixão Não pise no meu coração, porque sempre foi amada Se eu for embora, vou ter dó do seu viver Vai chorar e vai sofrer, eu vou sumir na estrada Tenha cuidado, cuide da nossa paixão Não pise no meu coração, porque sempre foi amada Cuida que você tá vacilando, brigando de novo Eu vou cair fora, que aceito o seu jogo Você não tá cuidando, depois vai chorar É, você brinca com quem ama, debocha e zomba Vou sumir da sua vida, eu vou virar sombra E você vai passar por mim, não vai nem notar Se eu for embora, vou ter dó do seu viver Vai chorar e vai sofrer, eu vou sumir na estrada Tenha cuidado, cuide da nossa paixão Não pise no meu coração, porque sempre foi amada Se eu for embora, vou ter dó do seu viver Se eu for embora, vou ter dó do seu viver Vai chorar e vai sofrer, eu vou sumir na estrada Tenha cuidado, cuide da nossa paixão Não pise no meu coração, porque sempre foi amada Música